Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, contribuindo com o canal e ajudando os amigos. Hoje eu gostaria de falar, até foi um pedido de um amigo aí que citou, eu falei, pô, tô devendo isso daí, vou falar sobre ele sim. Quando a gente mexe com pássaros de torneio, de reprodução, no caso coleiro, trinca, a gente fica sempre, nós criadores, que tem um pouquinho mais de conhecimento, ficamos muito concentrados aí nos produtos que tem vitamina E, né? Por que a vitamina E? A vitamina que é a vitamina da fertilidade nos pássaros, a vitamina do libido dos pássaros, para deixar os pássaros fogosos, conseguir chegar lá no auge dele, né? Então, a vitamina E é essencial para o pássaro aí chegar no ponto, no ápice dele mesmo de cantoria. Claro que ela não é o único fator que precisa para o pássaro chegar lá. Não adianta dar vitamina E para um pássaro doente, né? Não adianta dar vitamina E para um pássaro que tem um monte de problemas de alimentação ruins, que a vitamina E, pô, o pássaro vai estar com o organismo tão fraco que não vai adiantar nada, né? Estou falando para aquele pássaro que já tem uma alimentação balanceada, e nós, criadores que ficamos muito em cima da vitamina E, eu estou apresentando para vocês aqui, para quem não conhece, é claro, um produto que é o campeão da vitamina E, é o Suprema Vita E da Arão, tá? A Arão tem esse produto aí já há um tempo, produto bom, o apelo de vitamina E dele é extremo, né? Se vocês for fazer uma comparação aí com Fertivite, Promater, esse cara ganha, ganha de muito, tá? Nós estamos falando aí, se você olhar a bula do Vita E e Arão, você vai ver três componentes lá. Você vai ver a lisina, que é um aminoácido, você vai ver a vitamina E, que é o principal, e o selênio, tá? O mineral selênio. O mineral selênio, ele vai potencializar essa vitamina E, ou seja, vai tornar ela mais efetiva, né? No quesito do pássaro, no caso, para foguear o pássaro, para a reprodução, para a fertilidade, um pássaro que não está enchendo o ovo. E a lisina, que é um aminoácido que compõe a proteína, ele vai fazer com que seja um fixador, um fixador dessa vitamina E no organismo, vai ajudar a fixar. Mesmo a lisina e o selênio tendo também outras finalidades aí no organismo, né? Além de ajudar o sistema imunológico, esse antioxidante aí do organismo do pássaro também. Então, esse Vita E aí, vocês vão olhar na bula dele, ele vai ter lá, vitamina E, 125.000 UI. Sobre o sistema UI, eu já falei que existe uma tabela internacional, tá? Onde cada vitamina tem uma representatividade de densidade, de peso, de massa correspondente. Ou seja, a vitamina E nessa tabela, ela representa 1.49 miligrama. Então, você pegando lá a bula do Vita E Arão aí, você vai ver que é 125.000 UI vezes 1.49, você vai ter aproximadamente 186, já vou fazer a transformação, né? 186.000 miligrama por quilo. Transformando em grama, 10 a menos 3, vai dar 186 grama por quilo. Você não vai encontrar outro produto aqui no nosso mercado nacional que atinja esse objetivo aí por quilo na vitamina E, tá? Então, ele é extremamente concentrado de vitamina E, tem o mineral selênio que potencializa mais essa vitamina E no organismo e tem a lisina com o fator de fixador que ajuda aí a fixar melhor essa vitamina E no pássaro. Então, pra aqueles que estão, né, a gente que é criador aí e fica muito focado, que eu não fico muito obcecado pela vitamina E, tá? Eu acho que ela tem que ter, mas existem vários outros fatores aí, uma alimentação balanceada, se você já tem uma alimentação balanceada, tá tendo problema de fertilidade, tanto do macho quanto da fêmea, você entrar com um produto desse, beleza. Se você não tem uma alimentação balanceada, pode ter outros fatores vitamínicos que possam gerar infertilidade no pássaro também, ou até mesmo uma infertilidade já do organismo daquele pássaro, assim como tem pessoas que não conseguem engravidar, homens que não conseguem fertilizar, né? Enfim, problemas genéticos, daí não tem correção, ok? Então, pessoal, pra quem tá procurando aí, só pra instrução, quem procura, quem usa esse produto aí, ó, show de bola, tá? Entre usar ele e a vitrine reprodução, é só você olhar a bula, ele vai dar um banho. Mesmo a vitrine reprodução tendo selênio, mais percentual por quilo, tá? O apelo maior da vitamina E, esse produto aí, o Vita E, né, o Suprema Vita E da Arão, vai dar um show, ele tem mais vitamina E do que Fertivite, Promater, enfim, ele é o campeão realmente da vitamina E. Pessoal, um abraço, esse assunto é rápido, é só passar mesmo o que é esse produto aí que um amigo pediu no canal e eu achei muito legal passar isso pra vocês e eu passando, eu também aprendo com as perguntas que vão surgindo e a gente vai aprendendo junto. Um abraço, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, quem não for inscrito, até a próxima, valeu!